galera eu tô aqui é eu vou cortar esse mamão aqui pra gente dar uma saborear ele né saborear ele que inclusive ele é muito grande aí tá quase cinco quilos tá quase cinco quilos o pessoal eu quero eu acho que a mercadeira quando é muito grande ele não é muito gostoso não mas apenas eu vou testar e esse vídeo vai ser inclusive nosso parceiro tiringa é ver eu queria convidar ele também para comer uma fatia desse mamão mais eu ele tá convidado para ir no sítio do mãe da roça né se ele puder tirar um tempinho aí um dia que ele conhecer nossos vídeos aí ele vem aqui para para um pedaço desse daí você quer esse aqui é um pedaço dele vamos tirar aqui como é que fica o negócio isso é bom e gostoso isso é testar e aprovado eu vi como é que é pessoal é bom é doce é doce doce como mel a carne dele parece a carne daquelas daqueles porco porco de raça olha chega agora essa carne gente aí não planta marra essa aqui todinha não me tirar para botar no sol para secar quase novo plantio mandar um rapazinho ali debaixo da minha né como é o nome dele o rodrigo rolinho não rapaz é que isso a minha cor para você já é né dá uma alôzão para ele aí alô meu parceiro já eu cuida cuide bem do meu e o povo eu tô precisando dessa muda dessa muda para plantar rapaz muito obrigado que todos com deus tamo junto E aí